Olá meus amigos e minhas amigas Olha só minha gente, eu tava por aqui hoje Hoje eu vou aqui assar uma carne aqui gente Uma fraldinha gente, pra mim é a melhor carne Pra o meu paladar gente, nem picanha ganha da fraldinha Pra mim né, não tô falando que a fraldinha é melhor Mas pra mim, eu prefiro a fraldinha Peguei aqui uma paixão por fraldinha gente Isso aqui é uma carne barata e legal Gente, eu queria parabenizar hoje todos os pais Obrigado os pais que estão me acompanhando E aqueles que vão chegando Eu não sei se em todos os países, hoje é dia dos pais Mas pelo menos aqui no Brasil é dia dos pais É uma data legal, aonde todos se reúnem E eu queria deixar um forte abraço pra os pais E queria deixar os parabéns pra os filhos Que cuidam dos seus pais Porque não é nada, é justo que o filho cuide do pai Porque o pai ele sofre muito pra criar um filho Eu digo isso porque acompanhei meu velho pai quando era vivo gente Ele era carpinteiro e dava 5 horas da tarde A gente ia pra casa Nessa época que eu acompanhei ele trabalhando em obra Eu não conhecia A gente trabalhou na beira-mar em Águas Belas Cascavel, Ceará Olá Ceará, um abração pra vocês E os outros estados também Bahia, todos os estados, um abração E eu tocando o Ceará porque eu tava lá e eu acompanhei ele trabalhando Dava 5 horas da tarde a gente ia pra casa Às vezes ia no mar Ali na beira, dá pra dar um mergulho E meu pai ficava trabalhando Até às 9 e meia Carregando telha pra cima de telhado Porque ele fazia telhado, né E de telhado, gente O pouco que eu sei, aprendi com ele Muito bom E o que que acontece Eu vi a batalha dele pra criar 7 filhos Então, eu hoje não tenho mais o meu velho pai Mas tenho saudade daquele senhor Assim um pouco meio rústico Às vezes bravo Mas a sua brabeza, ele tentando pôr a gente na linha Me ensinou muito Hoje o que eu sei E o homem que eu sou Não sou melhor do que ninguém Mas o que eu sou, eu devo a meu pai Que ele me corrigia, me colocava no caminho certo Quando precisava puxar a orelha, ele puxava a orelha Então, precisava pegar uma varinha de cipó Ele pegava Uma corda, ele pegava E como é que diz E repreendia mesmo E eu agradeço a ele Porque ele me colocou na linha E me ensinou qual que é o caminho certo Que eu devo trilhar Tá bom? Então, parabéns pra os pais E parabéns pra os filhos Que tá aí amparando seus pais Depois de velhinho Às vezes não tem mais força pra caminhar Às vezes não pode correr mais E seus filhos estão ao seu lado Servindo com alegria Com amor Então é assim Parabéns mais pra os filhos E um forte abraço aos pais Tá bom? Então ficamos por aqui Ok? Vamos lançar aqui uma lindicinha hoje E uns dois quilos de fraldinha Pra um almoço, gente Ok? Então, canal Zé Maria Lima Agradece a todos Que estão chegando São jovens Jovens Crianças Eu falo criança porque eu tenho aí Crianças aí que me acompanham Tem o Enzo do Rio de Janeiro Eu falo muito no Enzo Porque o Enzo Em vez de poder mandar um áudio pra mim Agradecendo Também tem o Geraldo Francisco Gente, crianças Ver um canal de construção civil Gente, a gente fica maravilhado A gente cria força Pra fazer mais vídeos Porque quando a gente vê os adultos Vendo, não, estão vendo o canal Porque querem aprender Pra fazer um telhado Mas quando você vê uma criança De quatro anos Gostar do Zé Maria Lima É porque eu tô incentivando E isso aumenta A minha responsabilidade Tenho que cada vez Fazer vídeos melhores Pra essa criançada Pais Por favor Põe os seus filhos No canal Zé Maria Lima Pra ele aprender Porque mesmo que ele não seja pedreiro Um dia Porque for fazer uma reforma Lá na frente Ele vai ter noção Como fazer uma casa E ele vai dizer Eu quero assim Eu quero assim Eu quero assim E uma Quem sabe ele seja um arquiteto Um engenheiro Eu não sou arquiteto Mas muito do meu serviço Serve como exemplo Pra quem quer ser arquiteto Ou quem quer ser engenheiro Tá bom? Então, gente Um forte abraço Ficamos por aqui Entendeu? Fui Tchau, tchau E quando tu vem com a gente Muito obrigado a todos E feliz dia dos pais Pra todos, meu gente Fui Tchau, tchau Opa